Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte! Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo! Onda Esporte! Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Opa, salve, salve! Toda massa cruzeirense, começando bem aqui, ó. Falando já do cruzeiro, né? Toda massa aí, todo mundo vestindo a camisa azul celeste aí nesta quinta-feira maravilhosa, hein? Eita! Segura que nós voltamos! Bora lá começar a parada, hoje é quinta-feira, 22 de setembro de 2022. O signo regente é o signo de virgem. Estamos na estação inverno e a fase da lua é a lua minguante. A partir de agora, diretamente aqui do nosso estúdio multiplataforma, eu, Gabriel Anderson, Roseli Amorim e também Marisol. Boa tarde pra vocês! Boa tarde, Gabriel! Boa tarde, Mari! Boa tarde a todos! Boa tarde, Gabs! Boa tarde, Roseli! Boa tarde, gente! Beleza! Vamos começar a parada aqui falando nada mais, nada menos do que do Cruzeirão Cabiloso. Ai, ai, ai! Música! E a torcida cruzeirense pode comemorar, né, Roseli? Pode, pode comemorar, torcedor cruzeirense. A Raposa venceu mais uma e está garantida na Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. O Cruzeiro não teve vida fácil na segunda divisão. Em 2019, depois de expostas às atitudes irresponsáveis e até criminosas das diretorias que passaram pelo time, o clube entrou em crise. E em 8 de dezembro de 2019, ao perder para o Palmeiras por 2 a 0, o time Celeste foi rebaixado para a Série B pela primeira vez na sua história. Com uma grande dívida, as gestões seguintes não conseguiram ajudar o clube. Em 2020, a Raposa terminou o campeonato na 11ª colocação. Em 2021, foi pior. No final do torneio, ficou com a 14ª colocação. Até que as coisas mudaram. O clube aderiu à lei da SAF e colocou suas ações no mercado. O ídolo Ronaldo Fenômeno comprou 90% de participação no futebol cruzeirense e mudou totalmente a administração do clube. Renovou o time, a comissão e todos os outros setores do departamento de futebol cruzeirense. Em 2022, o time deslanchou. A torcida apoiou e o resultado chegou. Ontem foi jogada a 31ª rodada da Série B 2022. Nas 31 partidas, o Cabuloso teve 20 vitórias, 8 empates e somente 3 derrotas. São 44 gols a favor e apenas 16 contra, deixando o Cruzeiro na primeira posição com 68 pontos. 15 a mais que o vice colocado. Números impressionantes, frutos de uma reestruturação bem conduzida em um dos maiores clubes do Brasil. Com tudo isso, o acesso de volta à primeira divisão foi garantido, com sete jogos de antecedência, depois de mais de mil tristes dias na Série B. Eita! Hoje é só felicidade para os cruzeirenses, viu gente? Mas foi legal essa retrospectiva que foi feita aqui pelo Daniel, né? Daniel Amorim. É isso mesmo. Muito bom para a gente ter um comparativo, né, Roseli? Para ver como a má administração, às vezes, que não tem nada a ver com dentro de campo, consegue afundar um time, né? Não é? E ele teve aí quase para terminar, né? Quase para se extinguir aí o Cruzeiro, né? Pois é. Desde 2019, na Série B. Então, olha, o cruzeirense hoje estava com um grito entalado há três anos e põe para fora mesmo o que vocês merecem. É isso mesmo. Roseli, o Cruzeiro ainda tem alguns jogos, né? Mesmo já com, como se diz, com a mão na taça e o pezinho garantido lá na Série A, o Cruzeiro ainda tem alguns jogos aí e faltam quatro jogos para o Cruzeiro alcançar uma marca histórica de um milhão de torcedores no estádio, sabia disso? Até hoje tem 800 mil cruzeirenses que já visitaram aí o Mineirão em casa aí, como se diz. Então, o jogo decisivo para o Cruzeiro foi ontem contra o Vasco no Mineirão lotado. A partida começou truncada. Até aos 20 minutos foram poucas chances. Aos 24, o garoto Stênio fez bela jogada pela direita, tentou cruzar para o meio da área, mas a defesa vascaína rebateu. Eguinaldo tentou sair jogando, mas escorregou e perdeu a bola para Machado, que já chutou direto da intermediária. A bola desviou no jogador do Vasco e o goleiro Thiago Rodrigues teve que aceitar. 1 a 0 para a Raposa, como diz o Gabriel, golaço, para explodir o gigante da Pampulha. Aos 39 minutos, Bruno Rodrigues bateu uma linda falta que, por falta de sorte, explodiu no travessão. Mas a chance perdida não foi problema, já que na volta do intervalo, aos 14 minutos do segundo tempo, o Wesley Gasolina lança um bolão nas costas da defesa do time carioca para Bruno Rodrigues. O atacante, sozinho, de frente para o gol, não foi fominha e deu um toque para o lado, para o artilheiro Edu empurrar para o fundo das redes, fazendo mais um para a Raposa. 2 a 0. O jogo foi totalmente dominado pelo Cruzeiro, que não correu riscos em momento algum. E para fechar, aos 40 da etapa final, o capitão Eduardo Broque lança na esquerda para Luvanor, que toca para Cipriano. O lateral dribla Andrei e toca de volta para o Luvalov, que já estava na área e chutou. Mais uma vez, a bola desvia um defensor do time carioca e engana o goleiro para o 3 a 0 espetacular do time Celeste. Fantástico, espetacular, maravilhoso. Fala aí, Gabi, qual foi a sua sensação de assistir o jogo? Foi espetacular, como se diz aqui no nosso material aqui que o Daniel preparou, foi espetacular. Eu comecei e já falei igual a Fabiana, falei, ó, velho, o Cruzeiro já vai fazer aí, no primeiro tempo, já vai lançar um gol aí já. Ah, eu duvido, gol do Cruzeiro. O rapazão escorregou, tomou escorregão o cara, o zagueiro ali, o Vascaíno, por má sorte, né? Ele tomou um escorregão, rapaz, e a bola sobrou para o cabeludinho e ele foi lá e, ó, parou o laço de fora da área. Que chutaço, hein? Maravilhoso o laço. E eu acertei o placar aqui, viu, Daniel? Vai pagar a prenda aí para nós depois. É verdade, você acertou o placar ontem. É, mas acertou só, teve bom, ficou feliz, ninguém tem que pagar nada. Tem que pagar a prenda, vai ter prenda. É, parabéns e pronto. Vai ter prenda. Olha, e depois do jogo, Gabriel, e de entrar em campo para comemorar o acesso com os jogadores e a comissão, Ronaldo falou em entrevista sobre sua conquista no primeiro ano em que o ídolo administra o time. Abre aspas. Não tive nenhuma decisão fácil. Foram todas extremamente difíceis. Convencer o conselho da necessidade do momento foi extremamente difícil. Tivemos muita resistência. Mas, finalmente, deu tudo certo. Hoje é um presente para todo torcedor que acreditou e apoiou isso. O torcedor que passou três anos sofrendo com uma ameaça real de que acabasse o clube. Esse acesso é um alívio para o torcedor. Sugiro que celebre muito, com responsabilidade. Fecha aspas. O capitão do time, o zagueiro Eduardo Broc, também comemorou o acesso. Abre aspas. Confesso que está difícil até para eu falar, porque se eu começar a falar, eu vou me emocionar. E muita gente passou coisas aqui, coisas ruins aqui, dentro pelo momento da equipe. Eu fui uma delas. Olha, obrigado a todo mundo que me ajudou. Eu consegui reverter isso e hoje estou passando por esse dia, essa noite fantástica que vai ficar na memória de todo mundo. Eu agradeço a todas as pessoas que trabalharam comigo, inclusive as que saíram, porque eles merecem muito também. Porque batalharam pelo cruzeiro. Fecha aspas. Que demais. Ronaldão feliz da vida, né? Falando que valeu a pena, porque não deve ser fácil mesmo você chegar em um time, mesmo que com mais de 50% das ações, 90%, não deve ser fácil você começar ali a enfrentar as necessidades, a resistência do pessoal, né? Sim. Ó, chegou o mascote aí, gente. É, chegou um mascote, olha lá, o Ted hoje está de peruca azul, em homenagem aos cruzeirenses, né? Tamparam o olho do Ted aqui. Ó, mas eu não preciso de ver nada, não. Aí, ó. Aí, Ted, tudo bem, né, Ted? Então vamos continuar? Vamos continuar falando cruzeirão. Programa especial cruzeiro aqui. Na saída do Mineirão, os jogadores fizeram festa e a torcida também. Em diversos pontos da capital mineira, cruzeirenses se juntaram para comemorar a volta à elite do futebol nacional. Vários ex-jogadores e personalidades também parabenizaram a equipe nas redes sociais, como Rafael Sobbs, abre aspas, O cabuloso voltou, fecha aspas, O ídolo Alex, abre aspas, Anos difíceis, de tristezas, de várias perguntas e poucas respostas. Ficou para trás, retorna ao seu lugar entre os melhores. Parabéns ao cruzeiro e ao cruzeirense pelo que fizeram na temporada, fecha aspas. Wanderlei Luxemburgo, que era o técnico do cruzeiro antes de Ronaldo começar a administrar o clube, postou uma foto com o uniforme celeste com a legenda, abre aspas, É isso, feliz, fecha aspas. E o Galvão Bueno publicou fotos dos jogadores e escreveu, abre aspas, O gigante voltou, parabéns cruzeiro pelo retorno à Série A, parabéns meu amigo Ronaldo. Ronaldo! Você nasceu para ser fenômeno, fecha aspas. Outro ídolo, o argentino Sorin, também postou fotos comemorando, assim como várias outras personalidades do futebol. Que beleza, bom demais, né? Esse reconhecimento aí dos, além da torcida, né? Desses ex-atletas que passaram aí pelo time do cruzeiro, né Roseli? Muito legal mesmo, cara, show de bola. É isso aí, são aí apaixonados com o cruzeiro. E realmente, tá como se tivesse ganhado um campeonato, ainda não ganhou, é Série B, mas parabéns sim a todos os cruzeirenses, a gente quer ver os bons times lutando lá em cima, na Série A, né? E bem lá em cima mesmo. É isso aí, o cruzeiro voltou de onde nunca devia ter saído, viu? Nunca deveria ter saído aí. Cruzeirão cabuloso demais da conta e parabéns aí toda a nação, né? Cruzeirense, toda a torcida celeste que brilharam aí na Série B também, fazendo a diferença, né? Diferentemente de algumas torcidas organizadas aí que vão pra fazer baderno e tudo mais. Ao contrário disso, a torcida celeste fez o Mineirão ferver, mas foi de muita alegria, de a demonstração de uma paixão e de um amor imenso que eles têm aí pelo cruzeiro. Legal, e você vai passar aí o programa inteiro com o Ted no colo? Vou, o Ted falou que não quer sair daqui, gostou da multiplataforma aqui da ONU Oeste. O Jonathan falou assim que a partir de agora só torce pro cruzeirão, faz parte aí mais um do bando de loucos aí da torcida cruzeirense. É bonito ver o time conquistando, né? Depois de tanta coisa, tantas adversidades que aconteceram, eles enfim venceram todas elas, estão lá na Série A e agora, meu filho, vocês aguentam, porque Série A o negócio é diferente. É, agora o pau, como se diz a Andresa Mendonça, minha amiga, o pau vai moer fininho, viu? Agora moe fininho mesmo. Pode divertir agora, vamos lá, faz a sua farrinha aí, os jogadores, a comissão técnico, no nosso querido Ronaldo. Falando nisso, hoje é aniversário do Ronaldão, sabia? Pois é, eu tô achando que a festa vai até domingo, viu? Com certeza. Começando ontem do cruzeiro e vai até domingo. Então ele ganhou um presente ontem, né? Pois é. É isso aí. Apresentasse nada melhor do que um presente desse de aniversário aí, né Mari? Não é verdade? Tô esperando o convite, viu, Ronaldo? Vamos falar agora de um outro time grande também? Que já tá na Série A? É, pode ser depois do intervalo comercial? Não, vamos falar agora, dá tempo. Você acha que dá, Rosalina? Dá, dá sim. Ah, mas aí não vou ter que mudar a peruca do Ted, não. Não, deixa aí o Ted aí, Tadinho. É isso aí, então vamos falar do Galão da Massa, mas antes deixa eu colocar aqui o hino do Galo. Ah, claro. Vamos falar aqui do Galão, que tem novidades pro Galo aí também, viu? O Galo tá copiando aí o cruzeiro, viu? Acho que vai acabar virando a SAF também aí, viu, Rosalina? Tá precisando, viu? Tá precisando de dinheiro, viu, o Galão aí. Toca pra mim a vietinha. Galo! 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 Eita, eu tô sabendo aí que a torcida do Galo, a famosa Galocura, bolou um aplicativo aí, Rosalina. Como é que é isso? É, Gabriel, é o Disque Balada da Galocura e que continua dando o que falar. Ontem, Júnior Alonso, zagueiro atleticano que está com a Seleção Paraguaia, fez uma postagem apoiando aí o colega Zaracho, que foi abordado pelos torcedores. Abre aspas. Força, Jaracho! Além de futebolistas, somos seres humanos, com defeitos e virtudes, com familiares por trás. Assim como ano passado ganhamos títulos importantes e desfrutamos todos juntos, não é porque não estamos ganhando neste momento que não podemos ao menos compartilhar com familiares e amigos um jantar, fecha aspas. Também pelas redes sociais, o perfil oficial do Clube Atlético Mineiro defendeu o Meia argentino. Abre aspas. Sobre o episódio divulgado ontem nas redes envolvendo o Meia, Zaracho, o Galo declara estar fechado com o jogador, que tem o apoio e confiança da diretoria, comissão e companheiros. Zaracho é exemplo de determinação, dedicação e profissionalismos, fecha aspas. Outro jogador do Atlético que também defendeu o Matias foi o Meia, Kaleb. O jovem, em entrevista coletiva, falou que apesar de toda a situação complicada da equipe, abre aspas, não tem problema nenhum jantar com a família, fecha aspas. Pois é, ontem a gente debateu bastante, né, esse tema. Hoje eu ainda falei com o Gabriel mais cedo, falei assim, sorte dos jogadores do Cruzeiro que não tem um disque balado pra ir atrás deles. Mas daqui a pouco vai ter também. Mas não, gente, isso daí não pode acontecer não, isso coloca o jogador, o torcedor e a família de todo mundo em risco. É. Não pode ser assim. É, tem que respeitar, é como o Kaleb, né, foi o Kaleb que falou aqui, né, poxa, tem que respeitar, não foi o Alonso, tem que respeitar, eles são seres humanos, tá, não tá legal? Vamos cobrar então pra ficar melhor, mas também não precisa invadir, né, completamente assim a vida do cara e fazer o que fizeram, não é legal, né, tem que ter, tudo tem que ter um limite. Eu gostei da atitude aqui do Atlético em falar que tá fechado com o jogador, né, que confia no trabalho do atleta, né, que ele se doa em campo. Então eu não tenho porquê concordar com esse tipo de atitude do torcedor, né, sendo que o cara tá ali no momento dele de lazer, né, fora de campo, extra profissional, digamos assim. Então é isso aí, o Daniel tava mostrando aqui, né, o que o Galo postou lá no... No Twitter, né? No Twitter oficial do Atlético, né, sobre o episódio divulgado ontem nas redes, desenvolvendo o Meia Zarate, tudo que a Roseli já leu aqui. Então eu achei muito legal, muito exemplar aí a atitude do galão da massa, Roseli. Isso, e apesar das discordâncias da maneira com que a torcida organizada quer cobrar os jogadores, a diretoria sabe que tem que pressionar o elenco para melhorar os resultados. Ontem, no treinamento da Cidade do Galo, os diretores do clube se reuniram com a comissão e os jogadores no campo de treino. O presidente Sérgio Coelho, o vice José Murilo Procópio, o CEO do clube Bruno Muzi, além de parte do grupo de investidores do Galo, se juntaram a Rodrigo Caetano, Cuca e Vitor para conversar com os atletas. O presidente falou à TV oficial do clube sobre a reunião, abre aspas, conversamos sobre um momento difícil que estamos atravessando e que é preciso mudar o nosso rumo até o fim do ano. Saio desse encontro satisfeito. Acho que levamos a mensagem correta a todos que estavam presentes. Fizemos as nossas colocações, cobranças de uma forma de alto nível. Por fim, reitero que estou feliz com tudo que aconteceu aqui hoje. Fecha aspas. O técnico Cuca também se disse satisfeito com o que foi discutido na reunião. Abre aspas. Essa foi a primeira vez desde o ano passado que teve uma reunião assim, uma reunião de cobrança, de confiança, de união. Eu acho que os diretores foram muito felizes quando cobraram, porque eles dão a melhor condição, a melhor estrutura e tem os salários em dia. Nós podemos reagir dentro do campeonato. Foi uma reunião com otimismo. Fecha aspas. É isso aí. A grande cúpula se juntou, né? É. E uma coisa é certa. O salário está em dia. Eles dão todas as condições, um campo para treino e tudo. Então, poxa, tem que mostrar, tem que dar o retorno aí. É verdade. Ainda bem que eles estão bastante otimistas, né? E eu acho que quando eles fazem uma reunião dessa que chamam os investidores e tal, o buraco é mais embaixo, sabe? Quando todo mundo percebe que, opa, chegou no limite, tem alguma coisa acontecendo e a gente tem que resolver isso agora, porque pode ficar tarde demais depois. É isso mesmo. É isso aí. Eu achei legal também essa parte da reunião ali, porque aí a galera coloca os pingos nos dias. Aí é a hora. E essa cúpula aí, esse pessoal, esses daí têm autonomia para cobrar dos atletas, né? E aí a torcida, no meu ponto de vista, teria que cobrar essa galera aí. A cúpula, a administração. Pera aí. Vocês estão pagando o salário dos caras em dia? Está pagando. Isso aqui está correto? Está correto. O time está dando resultado? Não. Então, meu amigo, a cobrança tem que ir em cima desses caras aí, tá joia? É isso aí. Bom, Roseli Amorim, falamos aqui do galão da massa e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você logo após o intervalo comercial. É rapidinho, combinado? Combinadíssimo. Combinado. Estamos de volta aqui em reta final com o nosso Onda Esporte Especial. Pois é, aqui na sua quinta-feira estamos juntos com o nosso Onda Esporte, trazendo para vocês informações do futebol. É isso aí. Contra o Cruzeirão, deu um show. Que maravilha, hein? A massa cruzeirense está apaixonada pelo time. Que beleza. Como sempre, né? E agora comemorando. Apaixonada e comemorando. Coisa boa. Bom, a gente estava falando do galo também. Trouxemos as novidades. E agora, ô Marisol, vamos falar da nossa Seleção Canarinho também na programação. Então, ó, produção, solta para mim uma trilhazinha da Seleção Brasileira de Futebol na programação. Vamos lá. Marisol, está chegando mais uma Copa do Mundo. Que legal, cara. E a Seleção Brasileira vai fazer aquele preparatório aí. Tem mais dois amistosos, né? E eu estou sabendo que o Brasil já viajou para a França, viu, Mari? É isso mesmo, viu, Gabs? A Seleção Brasileira já está em território francês para enfrentar a Seleção de Gana amanhã às 15h30, 3h30, no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo deste ano. Ontem, quarta-feira, os comandados de Tite fizeram um treinamento no estádio Oceane. O treinador gaúcho que já confirmou qual vai ser a escalação para a partida e tem novidade. O goleiro será Alisson. Éder Militão vai ser testado na lateral direita mais uma vez. Marquinhos e Thiago Silva serão a dupla de zaga. Alex Telles na esquerda e Casimiro comandando como primeiro volante. Na parte ofensiva, o ataque tem o Quinteto com Rafinha na direita, Paquetá e Neymar mais pelo centro e Vini Júnior pela esquerda, com Richardson mais na frente. A partida amanhã será transmitida pela TV Globo e pelo Sport TV. Depois, na próxima terça-feira, o Brasil enfrenta a Tunísia no estádio do PSG. O Parque dos Príncipes como a última partida antes da Copa. Lembrando que está rolando uma super promoção na Cogiu sobre a Copa do Mundo, gente. Boa, Mari. Está rolando uma promoção muito legal na Cogiu. Eu acho que o pessoal fez muito bem em aproveitar para fazer uma promoção para todos os brasileiros e para todos os torcedores da seleção brasileira que reside aqui na cidade de Piauí, na região. Então, para vocês aproveitarem lá. Mostre que você é bom de construção e bom de seleção também, né, Mari? É isso mesmo. E para você ficar mais ligado por dentro de tudo que vai rolar nessa promoção incrível da Cogiu, passa lá na Cogiu, conversa com uma das atendentes de lá, faça o seu cadastro. E aí, meu bem, é só você dar uma de técnico, só dar uma de Walter Mercado. Quanto vai ser Brasil e Sérvia? Se você acertar, tem desconto, hein, galera? Brasil e Sérvia, velho. Eu já vou acertar e já vou aproveitar meu desconto aí, viu? Pessoal da Cogiu. Você vai construir? Eu vou construir, eu vou fazer uns três apartamentos ali. É legal, me alugou. Qual que é o palpite aí para o jogo amanhã às 15h30? Nossa, Brasil, eu acho que vai ser Brasil e Sérvia. Então, eu acho que vai ser 3x0 Brasil. Eu acho que o Brasil vai fazer uns 5 gols ali, viu, Mari? Eu vou chutar um 4. Ah, é Brasil e Gana, não é Sérvia, não. Ah, Brasil e Gana, Brasil e Gana. É, o Brasil e Sérvia é o primeiro jogo da Copa do Mundo, que é para você ir lá na Cogiu tentar sorte. Ah, entendi. Amanhã é o amistoso. Amanhã é o amistoso ainda. Brasil e Gana. Quanto será que vai ser o jogo? Você continua com o mesmo? Eu acho 3x0. Ah, contra o Gana, eu já vou apostar uns 6 aí. Eu vou apostar 4x0. 4x0. Ah, vai ser 6. 3, 4, 6. Então tá, aí quem perder vai pagar um chopp. É isso mesmo, o pessoal já tá todo mundo lá na França, já estão se preparando para o amistoso de amanhã. E olha, gente, vamos ver. Eu acho que tem novidade, tem novidade na nossa seleção, né? Que aqui, ó, o goleiro Éder Militão vai ser testado na lateral direita, viu? É, ô, Mari, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que ó, o Brasil tá... Olha, você vê a sinuca de bico que tá o títico. São 9 atacantes que a seleção, que ele convocou para ser testado aí nesses amistosos. Aí sobrou só 3 fora do ataque. Alguns desses aí, ó, alguns desses aí vão ficar fora, cara. Não vai ter gente levar todo mundo. 9, cara, o Antony do Master Unite, o Firmino do Liverpool, o Matheus Cunha do Atlético de Madrid, Neymar do PSG, Pedro do Flamengo, Rafinha do Barcelona, Richardson do Tottenham, Rodrigo também do Real Madrid e Vinícius Júnior do Real Madrid. E são todos aí bons de bola, viu, Mari? Pois é, pelo que tá dizendo aqui, ó, o ataque amanhã, né, tem um quinteto. Rafinha na direita, Paquetá e Neymar no centro, Vini Júnior pela esquerda e Riss Charleston mais na frente. Vai com tudo, então. Vai com tudo. É, isso aí. Vamos torcer aqui, então, para esse jogão aí do Brasil. É um amistoso, mas é bom aquele preparatório aí que antecede a Copa, os jogos principais, né, Mari? É verdade, para ter aquele domínio de campo, ver, né, como que tá todo mundo agindo ali e acertar as últimas peças, né, Gabs? Tira um aqui, coloca outro lá. Ai, fez um buraco na direita, vamos cobrir isso. Ai, nossa, tá indo bola nas costas do zagueiro, tal, e o pessoal não tá conseguindo cobrir. É isso aí. Ó, o Pança tá rindo aqui de eu falar da bola nas costas do zagueiro. Ai, ai, ai. Vamos mudando de modalidade agora, vamos falar do tênis, pode ser? Vamos, vamos lá. Nós falamos aqui no Onda Esporte que Roger Federer é um dos maiores tenistas de todos os tempos e ele anunciou sua aposentadoria e que seu último torneio profissional disputado seria a Lever Cup. No começo da semana, ele informou que disputaria apenas a etapa de duplas da competição. E agora sabemos que sua última partida será amanhã, sexta-feira, com uma dupla muito especial. Federer jogará ao lado de Rafael Nadal, o seu maior adversário nesses anos, em que os dois disputaram o topo do ranking mundial no esporte. Os dois já se enfrentaram 40 vezes em jogos oficiais do circuito, sendo 24 finais. Uma bela forma de despedida para o gigante Federer. Olha só que lindo, gente. Vai ser bacana, hein? Vai ser sensacional. Rafael Nadal é muito fera. Pois é, e vão jogar em dupla, né? Então, vai ter pra ninguém, só pra ele. De jeito nenhum, vai juntar ali, ó, os superpoderes. Vai fechar aí com chave de ouro, né? Lindo, lindo a maneira como ele resolveu acabar com a carreira, né? Se aposentar. Se aposentar. Muito legal. Vamos continuar falando do tênis aqui, pra gente finalizar? Bora lá. Ainda falando do tênis, está acontecendo o WTA 500 em Tóquio, que começou no dia 19 desse mês e vai até o dia 25. A brasileira Bia Haddad continua indo bem nos torneios internacionais. Bia jogaria hoje a oitava de final do torneio contra a ex-número 1 do mundo, Naomi Osaka. Porém, a japonesa alegou um problema médico sem especificar o que teria acontecido e não poderá jogar. Portanto, a brasileira, que está no 16º lugar do ranking feminino, já se classifica para as quartas de final do torneio diretamente. Agora, Bia jogará contra a russa Verônica Kudermatova para chegar às semifinais do WTA. É isso aí, vamos torcer, né? Disputadíssimo também, né? Essa japa aí, não quero te falar não, mas ela ficou com medo da brasileira e ó, vazou. Eu também tô achando. Ela falou, eu, hein? Vazou na brequeada. Vou meter um atestado médico. Bom demais, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte, no oferecimento da Cogiu, materiais para construção. Então, pessoal, tá rolando essa promoção muito bem bolada. Parabéns aí para toda a equipe do marketing aí da Cogiu. E você pode arriscar o seu palpite aí e ainda faturar um prêmio bacana, né Mari? É isso mesmo, viu pessoal? Passa lá na Cogiu, conversa com uma das atendentes, se inscreva e fique de olho no placar da seleção brasileira. Quem sabe você não tenha ali, ó, 25% de desconto. Que beleza! É isso aí, dos jogos já da Copa. Não os amistosos não, entra aí. É só dos jogos da Copa aí. Isso, amistoso é amistoso, né? Quando o negócio pega para capar mesmo, é para valer, aí a Cogiu entra em ação. Treino é treino, jogo é jogo. Jogo é jogo. É isso aí, fechando aqui o nosso Onda Esporte. Aqui na bancada, Gabriel Anderson, Rosaria Morim e Marisol. A gente volta amanhã para aquele Onda Esporte Especial de sexta-feira, naquele clima sempre de muita alegria aqui na nossa programação. Valeu, Roseli! Valeu, Gabriel. Valeu, Mari. Valeu a você. Obrigada que está aí do outro ladinho. Eu volto na segunda-feira. Amanhã eu não vou estar aqui não, tá bom? Vou deixar aí. Ah, o Ted fica aí no meu lugar. Vou deixar o Ted aí no meu lugar. Obrigada pela companhia de todos vocês. Obrigada, Mari. Obrigada, Gabriel. E a gente se fala, eu vejo vocês na segunda-feira. Tá, pode levar o Conrex, nós conseguimos, a gente consegue. É mesmo? Tá bom, então. Fazer link, né? Fazer link. Olha, muito obrigada, pessoal, a todos que participaram. Vou mandar um beijo aqui para a Verinha, para a Nima, para o Fábio, que está lá em São Paulo. Falou, eu sou cruzeirense. Que beleza. Valeu, Gabs, pela companhia. Valeu demais, Roseli. Valeu todos vocês. Amanhã, nove horas, a gente tem um encontro marcado, hein, pessoal? É isso aí. Vou me despedindo por aqui. Ô, Danielzinho, sei que você está comemorando aí o Cruzeirão ontem, 3 a 0. Marreu, o diretor. Beijo do TED para você, valeu, irmão? Grande abraço a todos vocês, ouvintes e espectadores da Ronda Oeste. Está chegando o homem bom. Ele é espetacular. Ele é fantástico. Ele é o pai do TED. André Tuança e o Tamo Junto na sua Ronda Oeste. Grande abraço. Valeu. Ronda Oeste.